E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2021 no nosso querido Xbox 360 aqui no canal pra vocês E hoje, finalmente, depois de muitos anos, eu lhes trago o X1, certo? Uma revanche com o meu irmão Escapou, tomou uma surra Hoje é dia de glória Tá certo Pra quem não acompanhou, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição pra vocês entenderem melhor Duas ou três partidinhas aqui nesse vídeo Partiu! Vamos que vamos, hein, rapaziada Agora... Tá preparado, Jaques? Tá preparado ou não? O negócio é FIFA, né? Mas... Vou botar desculpa aqui não Vou botar desculpa aqui não Ah, já começou Não vou tentar não Bom, eu tô de Real Madrid, certo, rapaziada? Ele tá, óbvio, de Barcelona Esse um, dois, o povo ama Caralho? Esse um, dois, o povo ama Vai fora! Temos militaus, pai Vende? Toma aí, ó Ainda fui Benzemito! Benzemito! Será onde você fez esse gol? É gol! Ah, tá jogando bem na... na França, pai Tô que dar uns créditos pra ele Finalmente, mas... Benzemito de novo Já mandou pro Vinícius Já mandou daí, Vinícius Bandeirantes Toma aí também, ó Aí, ó Vini mandou Vini mandou Ah, é sua, meu garoto Me burra não Ei, pai, ei, pai Impedido! Não, 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 não Vamo aqui Só pra você sentir a neurose Só pra você sentir a neurose Nossa, é louco Vamo, vamo Ah, me chamou Chamou a torcida Pegou a bola Esperança é a última que morre Nesse primeiro jogo Tem Calma, não Agora fiquei nervoso Se eu pegar a bola Não, agora fiquei nervoso Não tem problema Não, pode ficar nervosinho à vontade Não, agora fiquei Já vai acabar Ah, mas eu tô ganhando Bora Tem coringa ali? Coringa, porque é o The Joker Coringa, The Joker Toma lá Caralho Eita, lasqueira Alguém anotou essa placa O Nema também Tem uma dessa também, ó Toma aí pra ficar esperto também Que eu não tô com a brincadeira Não tô com a brincadeira, não Hã? Hum E aí, bosta É dele Caramba, são boas, hein Toma 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 Estou recebendo várias Aqui E acabou E é isso, cara Curtiu jogar? Como foi aí? Novo jogo Nova pegada Tudo diferente E é o que eu não tô com a brincadeira É o que eu tô com a brincadeira Tô com a brincadeira E aí E aí E aí E aí